Que bom ver você! Você é show! É mesmo Spock? Quem é você? Me chamo Spock. Sente só esse acorde! Você tem muitos amigos, Spock? Não entendi. Você tem muitos amigos? Não entendi. Fala, Vitor Coelho. Não entendi. Tem muitos amigos, Spock? Adoro rock! Você é um cão de verdade, Spock? Eu sou mais que um cachorro de verdade. Eu sou o Spock. Spock, o que você sabe fazer, Spock? Não entendi. O que você sabe fazer? Eu conto piadas de Instagram. Eu sou o Spock. Eu sou o Spock. Eu sou o Spock. Eu sou o Spock. E onde você veio? Eu estou começando. Vamos até o shopping? Vamos até o shopping? Ae, a outra boquinha respondeu. Claro! Minha primeira buga pergunta. Nós vamos até ou vamos de cachorro? Sai pra lá! Conta uma piada, Spock. Ah, essa é boa. Porque o pato tem inveja do cachorro. Olha, porque ele tem quatro patas. Entendeu? Não. Não, não. Entendi, não. Conta uma piada, Spock. Quando o cachorro fica desconfiado? Quando está com a pulga atrás da orelha? Pô, Spock. Pô, isso não valeu, Spock. Vamos brincar? Vamos! Quer ouvir uma piada muito engraçada? Quero. Ele não gostou não. Está chorando? Eu não briguei com você não, Spock. Eu não briguei com você não. Eu não briguei com você. Eu falei quero. Pô, Spock. Não chora não. Não chora não. Não chora não. Não chora não. Não entendi. É sim ou não, né? Vamos... Vamos brincar, Spock? Vamos brincar, Spock? Não entendi. Vamos brincar? Vamos! Quer ver como eu sei dançar? Sim. Você gosta de música? Eu sei música, fico que nem um peixe fora d'água. Quero ouvir uma história. Essa é muito boa. O Joãozinho estava cansado do seu cãozinho e decidiu levá-lo embora. Pegou o cachorrinho e levou pra bem longe. Quando chegou em casa, o cãozinho estava deitado no sofá. O Joãozinho ficou bravo, pegou o cachorro e levou pra mais longe. Quando voltou, o cãozinho estava deitado no sofá. Aí, o Joãozinho ficou mais irritado, pegou o cachorrinho de novo e levou pra mais longe ainda. Depois de duas horas, o Joãozinho ligou pra casa e perguntou pra mãe. Mãe, né? O cachorro voltou? Voltou. Respondeu a mãe. Então, mãe, põe ele no telefone pra ele me explicar o caminho de volta pra casa que eu tô perdido. Mãe, põe ele no telefone pra casa que eu tô perdido. Mãe, põe ele no telefone pra casa que eu tô perdido. Fique pergunteu pra ele que ele fala que ele gosta de rock. Não entendi. O que sabe fazer? O que sabe fazer? Sporklândia, um lugar muito maneiro, cheio de sporks loucos como eu. O que sabe fazer? Bato, abril. Apa vai ser? Bato, abril. Bato, abril. E torou a frente.